Eu vou ali, destruir aquele bagulho primeiro, destruir os grãos, deixar ele mais fraco ainda, vai ser a cartada final, acabar com ele de vez, cartada final, final né Dora? Ele tá pra lá, onde tá esse negócio do queimadura, hein? Ele tá pra lá, onde tá? Eu matei uns quantos cutiços assim, andando na rua, daqui a pouco o cara se revoltava, tem um que eu matei no templo, mesmo que eu comecei a lutar com um mercenário, ele se meteu, bati nele, bati no cara, daqui a pouco apareceu o Execute Cutiço, né? Execute Cutiço, como assim? O cara tava lá no templo de bomba, foi lá e matei, nem sabia que ele tava lá O cara votava? é ela ela ainda tem mais coisa do mercenário e aí eu vou matar alguém para amanhã 40% de dano acima do alvo, é muito bom isso! Caralho, imagina mais 40% de dano de arco quando eu estou acima do alvo, geralmente eu estou acima do alvo! Mas será que estão vindo a desses S1? Será não é? Nossa! Vou lá de refestas, eu nem fui lá ainda! São uns caras porra aí da minha irmã! É, esse jogo está indo já partir para o fim, na verdade! Toque, toque, lagos! Aqui vou eu! Tem trigo aqui para alimentar centenas de soldados famintos! A abertura acima parece que pode queimar e o fogo vai passar para o trigo! A Vigia será intensa neste lugar! Eu sabia que meu destino era ser bebê! Quando eu era criança, matei uma tendência só por... Continua! Malaca! Preciso apagar isso! É só uma mulher! Encontre-na, sem demora! Portanto, seu lugar está sendo de uma colada... Não! Mas você não está dizendo que isso nunca está fazendo! Vale? Vamos! 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 Não! Vamos! vai explorar propriedade quando eu acabar com você o que é que? Está escapando! Acabar! Mergulhe ao pagar! Tchau! Eu tirei 3V naquele bagulho e não matei! Nossa, tem outro capitão! Tá, vamos ver então! Tchau! 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 M***! Quem ajuda? Ah, ah, desce! Ah, desce! Olha, o que lógica é! Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já tá muito fodido dentro lá, meu amigo. Meu amigo de ferro, meu camarada. Meu amigo de ferro, meu amigo. Meu amigo de ferro, meu amigo. Meu amigo de ferro, meu amigo. Acabei com... Ah, tem habilidades aqui. O que eu posso botar de habilidades? Agora vamos atrás do nosso querido amigo Arconte. Lagos o Arconte. O que eu posso botar de habilidades? 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 O que eu posso botar? O que eu posso botar? Vamos. Declive dos banhos. Declive. Não, é um aclive daqui. Vamos. O urso está caçando. O urso! Vamos. Uou! Uou! A grande uniforme. É melhor ninguém te ver. Sabia que está ali o Lagos, o Arconte. É melhor ninguém te ver. 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 Eu não consigo usar furtivo. É melhor ninguém te ver. Que caralho! É melhor ninguém te ver. 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 Será que eles usavam isso ai? Será que eles usavam isso ai? Alguém me salve, acaba minha cama! Ai deus do ceu! Não é a primeira vez que esta vencedora? Oi? Se ele é bem pago por matá-lo! Merda! Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso parece estranho. Isso parece estranho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Explode! Eu sou bem desses? O que é isso? 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 Tchau. Tchau. Morram. Alguém me ajude. Tchau. O tipo ta errado cara. O tipo ta errado cara. O tipo ta errado cara. Me ajude a apagar. Me ajude a apagar. Me ajude a apagar. Malaka. Alguém me ajude. Ai, sai daqui ô Homer. Sai daqui ô Homer. O arconte ta ali. Ta aqui na minha frente. Tchau. 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 morrum morrum mais um capitão que foi pro saco não está mais viciável em chutar que o maluco 5 baú, tem um polimarco, eu nem vi onde ele tá ali, acho que ele tá ali junto com o cara. Eu sofri com esse cara de escudo. Agora eu não sofro mais. Vamos lá! Ahn! Vamos, as delas! Me ajuda a apagar! Me ajuda o caralho, vai morrer por uma... Tem mais um. Vamos lá com esse maluco aqui. Por que se eu chegar por trás dele e matar ele com um... Porque ele não quer nada dele. Ele nem vejo. Vamos aquear o baú do... Da facção, mano. Pior desfeita que tem que eu posso fazer. Caralho, morreu. Poxa, o cara não deu nem graça. Poxa, você não vai mais causar problemas. Caralho, o maluco não deu nem graça. Pensei que ele ia ficar revoltado. Vem atrás de mim. Ele tomou. Morreu. Não, não. 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 Achou um. Por que ele insiste em ficar atrás de mim? Desiste, gente. Eu não quero papo com vocês, não. Vou pagar para ele parar de me perturbar, porque eu estou matando muito esse maluco já. Vou pagar para ele. Vou pagar para ele. Vou pagar para ele. Vou pagar para ele. Não, não. Vou pagar para ele. É. Vai caçar alguém que tu quer matar. Cara, eu vou te sumar Calma, eu tenho o meu objetivo de matar todos os cultistas Eu quero matar os cultistas Por enquanto eu tenho que fazer a guerra em Milos Tem certeza de que é Místius? Estou de ouro, já peço as preces Você já fez as suas? Olha a língua, olha a língua Tchau Acho que tem que abrir no caso de refestos Acho que aparecem aqueles malucos ali Minha mãe não tem nada no braço Amigo meu Eu devia ter estado lá Devia ter estado lá? Brásidas, aquele homem deixou de merecer sua lealdade no dia em que entrou no culto Você executa o tratante em público contrariando o meu conselho e agora mata Lagos? Se você estivesse sob meu comando, você não estaria mais Eu não sigo ordens Faço o que eu preciso Então está feito Imagino que vai querer contar logo essa notícia para Esparta Podemos até ter ganho, Malauria Mas os reis queriam também a conquista dos Beócitos Verdade Precisam de você antes do nosso retorno Mirine Você está determinada como nunca Tenho certeza que vai recuperar sua casa Com Lagos morto Medidas são necessárias para que Esparta não passe fome A Cade está segura outra vez E a recompensa foi revogada Podemos viajar sem medo agora Então vamos continuar nossa jornada Mara 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 Abre com Lagos Mais um Mais um Corno morto Júri Juiz Júri Carrasco É gente Assim funciona A pancada aqui é louca Pancada aqui é louca Perita da horinha Só esperando pela chance de se empoleirar, né? Vamos lá Para a próxima agora É de cultista Tem esses malucos que eu não sei onde que ele pega eles, né? Eu posso matar esse maluco já agora O Coldrus o touro Onde que ele está? Onde ele está? 14 mil quilômetros Tá maluco E pra caralho Desaprecia a companhia de Eteras Continua em sua odisseia Tesouro Nacional No Forte Lócrida Contém uma pista sobre o cultista Tem que enfraquecer a ilha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau